Eu quero agora pedir uma palavra do nosso presidente Bolsonaro. Saudar a todos, João Valdemar. É uma reunião aí muito profícua, a filiação aí do Queiroga, e que se apresenta como um pré-candidato aí por João Pessoa, Nossa Paraíba. Vai ter uma missão difícil, parte de Guaral pessoal. Eu sempre tenho falado com essas pessoas também, é que é mais importante do que João Pessoa, Paraíba, está no nosso Brasil. E nós sabemos se uma outra política, que é a continuidade daquela 2003, prosseguir, teremos dias tenebróis para todos nós, até pela futura reunião que está prevista no próximo dia, com pessoas como Dias, Kenel, Ortega e Maduro novamente. Então, as cartas estão na mesa, não adianta nós termos uma excelente bancada pelo Brasil, se a política aqui nacional se enveredar por um outro lado. Então, é uma responsabilidade enorme que cada um de nós tem nesse projeto. Valdemar, a gente sabe como é a política brasileira, e já sabemos também como é a justiça aqui no Brasil. Então, a gente se prepara para que aconteça o que acontecer, haja o que hajar, que é falado do técnico do político antigamente, a gente se prepara com muita altiveza e buscar alternativas. Acredito em Deus, acredito nesse país, a vida nossa não é fácil, mas tudo bem, a gente enfrenta esses obstáculos. A notícia da imprensa, ontem bloqueando minhas contas, fique tranquilo aí, que por enquanto eu tenho um fundo, daqui a pouco não vou ter mais, daí vou ver se o Valdemar me paga por fora, porque o meu salário é metido aí. A gente não vai se esperar por causa disso, porque sabemos quem está do lado certo, quem quer o futuro do seu país. A gente não vai se esperar por causa disso.